Em 1988, Judas Priest lançou o disco Ray In Down, que foi mais um disco experimental e mais puxado para o heavy metal de sempre. E, principalmente comparado ao seu antecessor, o disco Turbo, que abusou de sintetizadores de estilos do glam metal, por exemplo. Feito o que fez esse disco ser um pouco criticado e também elogiado por alguns. Então, conheça agora a história sobre o lançamento desse álbum e uma breve análise faixa a faixa em mais um vídeo do nosso quadro Fragmento Biográfico aqui no canal Flog Rock. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock. Aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos e assim ajudar a gente a espalhar a santa palavra do rock. Isso ajuda demais e não custa nada. E o segundo recado é sobre os vídeos de fragmentos biográficos. Atualmente estamos fazendo sobre o Judas Priest e o Deep Purple. Então, fica aqui a recomendação para assistir os outros vídeos e em breve falaremos de outras bandas também. Agora sim, chega de rolar, preparo o santo graal, fique tranquilo e vamos nessa. Antes do lançamento de Turbo, o Judas pretendia lançar um álbum duplo chamado Twin Turbos. Já tinha boa parte do material pronto, mas foram convencidos pela gravadora a lançar um disco mais comercial e único que no caso foi o próprio Turbo. Já o restante do material eles iriam lançar em outro disco. Assim, fizeram algumas modificações e aperfeiçoamentos e lançaram o novo álbum após a turnê de divulgação de Turbo. E aqui estamos. Só para lembrar, nessa timeline, estamos no ano de 1988 e a formação da banda é a clássica de sempre. Com Rob Hofford nos vocais, KK Donnie e Glenn Tarpton nas guitarras, Aion Hill no baixo e Dave Holland na bateria. O produtor seguiu com o mesmo Tom Allen. Já a capa ficou a cargo de Mark Wilkinson, que mandou super bem. Mesmo o disco não sendo tão lembrado em comparação aos outros discos clássicos, a sua capa se destaca também. Bom, já sobre o álbum, ele foi lançado em maio de 1988 intitulado de Ray It Down, sendo seu décimo primeiro álbum de estúdio. O álbum mostra a banda experimentando diferentes estilos musicais, desde heavy metal tradicional até elementos mais comerciais e modernos. Prova disso foi seu single de divulgação, que foi um cover da música Johnny B. Goody do mestre Chuck Berry. Outro single divulgado foi a faixa título, a Ray It Down, que como é a primeira faixa, então já vou para a análise delas. Ray It Down é a faixa título, é uma explosão de energia com riffs de guitarras pesados e uma batida poderosa. As letras são um hino ao poder do metal e a atitude rebelde. Destaque para os solos de guitarra virtuosos de Glenn Typton e KK Dunning. A próxima faixa é a música Heavy Metal. Toda banda de metal tem que ter uma música com esse nome, né? Essa é uma música que celebra o estilo de vida do Heavy Metal, com letras que exaltam a comunidade dos fãs e a paixão pela música. Musicalmente é uma faixa rápida e empolgante, com destaque para os vocais poderosos de Rob Halford e os riffs de guitarras marcantes. Na terceira faixa temos a Love Zone. Love Zone mostra uma mudança de ritmo em relação às faixas anteriores. Ela tem um som mais comercial e acessível, com uma melodia cativante e letras sobre amor e desejo. É uma das faixas mais experimentais do álbum, mostrando a versatilidade da banda. Na quarta faixa temos a Come and Get It. Essa é uma música de ritmo acelerado, com um riff de guitarra contagiante e um refrão cativante. A letra dela é sobre uma busca de emoção e prazer, refletindo o espírito de rebelião do Heavy Metal. Na sequência temos a música Hard As Iron. Hard As Iron é uma faixa poderosa e intensa, com riffs de guitarras agressivos e uma batida pesada. As letras falam sobre força e determinação, enquanto a música se destaca pela energia e pela performance vocal de Rob Halford. Já na sexta faixa temos a música Blood Red Skies. Essa é uma balada épica, que mostra um lado mais sombrio e melancólico da banda. As letras evocam imagens de desolação e desespero, enquanto a música apresenta arranjos atmosféricos e solos de guitarras emotivos. Na sétima faixa temos a música In A Rocker. Essa é uma música de ritmo acelerado, com uma vibe contagiante e letras sobre identidade e autoafirmação. É uma faixa divertida e direta, com destaque para o riff de guitarra principal e o refrão cativante. Na oitava faixa temos a música Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, que foi lançada como single, conforme já falei, é uma versão do clássico de Chuck Berry. O Judas Priest adiciona seu próprio toque ao incorporar elementos de heavy metal à música. É uma homenagem ao legado do rock'n'roll e uma boa demonstração da habilidade técnica da banda. E na boa essa versão, obviamente não substitui a original, mas é muito boa sim. E na penúltima faixa temos a música Love You To Death. Essa é uma faixa mais sombria e intensa, com uma atmosfera sinistra e letras sobre obsessão e desejo. Destaque-se pela performance vocal emotiva de Rob Halford e pelos arranjos atmosféricos. E encerrando o álbum temos a música Monsters of Rock. Essa música é uma homenagem aos festivais de música e à comunidade dos fãs de heavy metal. É uma música rápida e empolgante com um refrão cativante e solos de guitarras virtuosos. Ray in Down é um álbum diversificado que mostra o Judas Priest explorando diferentes facetas de seu som. Embora não seja tão aclamado em comparação com os álbuns anteriores, ainda é uma adição sólida ao catálogo da banda, mostrando sua habilidade de se adaptar, evoluir ao longo do tempo. O álbum vendeu bem, pois já nessa etapa, a banda já tem uma base sólida de fãs. Mas não podemos negar que não alcançou os seus clássicos absolutos de tempos atrás. Nem em questão de crítica, nem em questão de vendas. O fato é que o Judas Priest precisava lançar uma pedrada e ela viria. Mas isso é papo para outro capítulo. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Novamente peço para se inscrever no canal, estamos com uma meta de 40 mil inscritos. Vamos ver se a gente chega até o final do ano, eu acredito que sim. E conto com a sua ajuda. No mais, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, falou e tchau.